A gente tá mandando um vídeo aqui pra você, galera, e hoje eu tô com um participante aqui, vai. É, olá, galera, aqui é o Rafael Guedes fazendo para vocês um vídeo aqui com ele. E hoje a gente vai fazer umas, um, um, uma casa aqui. Então o participante aqui, que nem ele não tá jogando, mas ele tá atrapalhando tudo. É, galera, o Rafael vai fazer uns negócios pra vocês verem aqui, uns negócios doidos que ele inventou aqui. Vamos lá, Rafa, vamos lá fazer um negócio. Vamos lá, Rafa, vamos lá fazer uns negócios. Pera aí, a gente vai terminar de fazer a casa aqui, galera. Não, pode. E já vai lá. Galera, a gente começou esse vídeo de novo aqui assim, porque o Rafael apertou o negócio errado aqui. Eu não apertei, o vídeo que ele tá gravando é no canal dele. É, no canal do... Eu não tenho o canal. Tem sim, mas não já vai ter, vamos logo. Vamos lá fazer esse negócio que ele quer fazer, Rafa. Um clíper aqui, ó. Um clíper, se vocês puderem, eu vou te matar. Explodir. Tá, poxa, explodir ele. Eita, vamos logo, termina essa casa. Pronto. Vamos logo, Rafael. Olha, eu tenho alguém que tá rindo por nada. Olha aí, gente, vai dar um corte no vídeo aqui e já... E aí, galera, a gente voltou aqui. Porque tem um... E... E vamos lá, Rafael, fazer aquela... Aquela alavanca que você queria. A alavanca que o Rafael fez aqui, ó. Olha aqui, galera. Que deu uma merda. É, que deu errado e uma merda ainda. Cadê você? Vem aqui. Vai, faz a alavanca aí, Rafael. Ele aqui, ó. Ó, faz a alavanca. Não acende a STNT. É porque eu explodi a bruxa. Tá, que isso? Você tá estragando tudo, meu. Vamos logo. O que você tá fazendo aí? Vamos, faz a alavanca, Rafael. Vai logo, Rafael. Ele tá fazendo aqui. Aqui, galera, o negócio que o Rafael tá fazendo aqui, ó. Aí ele vai pra ele. Tá, poxa. Onde o negócio voa lá, galera? Lá, Luzão. Agora eu, Rafael, vai fazer... Mas... Uma terra bruxa aqui. É, uma terra bruxa aqui pra vocês. Vamos lá, Rafa. Que? Vamos lá fazer o negócio. Que você lá abre a porta lá e não sei o que. Ah, peraí, deixa eu chamar. Vai lá, faz aí. Por enquanto o bavá vai fazendo aí que eu vou explicar pra galera. Vou fazer o teto. Vem aqui logo. Eu já fiz. Vamos logo lá. Vale aí. Aqui, ó. Vem aqui. Primeiro, galera, você tem que ter dois pistões com slime. Olha na minha mão. Dois pistões com slime. Aqui, ó. Olha na mão dele, tá? Se cegos. Depois coloca... Dois assim, ó. Depois vem aqui pra trás. E aqui pra trás. Ai, coloca uma redstone aqui. Coloca uma redstone aqui e vocês estão vendo, né? Deixa eu colocar uma tocha aqui pra clarear. Não precisa, cara. Só ativa o gráfico. Vai. Aí depois você coloca assim e pronto. E aciona ela. Aí viu, galera, como é muito fácil. Mas às vezes buga. É, às vezes buga. Vocês ouviram, né? E dá pra fazer trio. Dá pra fazer trio também, né? Vocês tem que aprender coerente, né? Trio não. É secundário. É secundário, né? Eu falei pra você. Assim, ó, galera. Pra fazer singular, você tem que pegar... Vai logo. Ah. Tem que pegar isso daqui. Não. Ah. Pra segunda. Pegar... Segundário é assim. Ó, pegar assim, ó, galera. Essa parte mais... Tá vendo, né? Assim. Não, peraí que eu sei. Vai logo, Rafael. Errou. Assim. Assim. Depois assim, ó, galera. Tipo uma escada. Faça uma assim. Aham. Ah, e o que mais? E depois coloca essas redstone bem aqui. Ó, coloca... Coloca a redstone em cima pra tirar as escadas, viu? Então, vende, né? Depois... Depois nada. Tô brincando. Aí depois faz assim... Puxa a redstone. É, puxa a redstone. Ah, e o que mais? E depois assim, pronto. E agora... Aí, viu, galera? Como é muito fácil. Vai lá, Rafael. Deu um erro. Eita, bugou aqui, ó. Deu um erro aqui. Ah, mas deixa quieto. Vamos pra... Não, já deu. Segunda etapa. Tem um esqueleto em cima da nossa casa. Viu como é fácil, galera? Cadê você, Rafael? Viu como é fácil? Não, cara. Eu errei. Ah, ele errou aqui, galera. E... Olha lá, errou não. Tá certo? Não, não tá ativando a descrição. Deixa eu ver. Vai aí, vê. Foda-se isso. Olha lá, tá assim. Olha lá, ó. Que da hora. Olha lá, que da hora, galera. Os pistão aqui, que da hora. Deixa eu parar. Olha que da hora. Pelo menos os endermos... Vamos matar ele. É, por outro, matei. É, você cobre tudo. Pra ficar tudo bonitinho. Deixa eu colocar um negócio aqui na cama. Ele tem zero, né, galera? É, e o que mais, Rafael? Isso aí. E vamos... Vamos terminar de construir a casa. Vamos fazer o piso. Vai fazendo o piso aí. Por enquanto eu vou fazer. Não é que é a decoração. Tá, peraí. Deixa eu pegar. Cadê? Aqui é... Cadê os quadros? A gente vai fazer um... Galera, a gente vai fazer um piso aqui da casa xadrez. Não sei se vocês viram, mas... Tudo bem. E... Cadê? Aqui é esse. E esse. Esse. E esse aqui, ó. Ó, aqui é uma imagem. De uma imagem muito peculiar. Não pode mostrar. Não pode mostrar pra galera. É. É minha mãe, Rafa. Não pode mostrar, ó. Não pode mostrar sem mais. É muito feio. Gente, eu não tô conseguindo fazer. Não é esse. Sai da frente, Rafael. A gente vai dar um corte no vídeo aqui, galera. E já volta. Aqui, ó. Nós voltamos aqui. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Fazer o chão xadrez. Licença aí. Será a frente de você? Você tá na minha frente aí? Eu tô fazendo errado aqui, ó. Aí pronto. Aí aqui é um preto. Preto aqui. Aí, ó. Não sei se vocês já tentaram fazer chão xadrez, galera. Mas Rafael foi me ajudando a fazer. O que você tá fazendo aqui? Eu tô tentando. Eu tô bem tranquilo. Tá encerro. Dá licença a você. Eu que tô fazendo o negócio aqui. Você tá atrapalhando tudo aí. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos a obra. Dá licença. Deixa eu terminar isso. Vai logo, Rafael. Pronto. Ó, cara. Vai ficar muito da hora. É. Vai ficar muito da hora. É isso sim. Né, Rafa? Vai ficar blanqueira. E tomara que... Meu quadro aqui. Sai da frente. Tudo bem. É. Também... Deixa eu decorar aqui a casa. A gente pode fazer... Como é que se chama, Rafa? Outra séries pra vocês lá, galera, que vocês podem gostar bastante lá. É isso aí. O Rafa só fala, mas ele não faz. Né, Rafa? Eu não tenho linka, não. Eu faço pra vocês. Você tá fazendo errado. Não tô, não. Uhum. Ah, eu errei aqui, ó. Bom. Quebra... Peraí, coloca aí. Deixa eu ver e filmar. Eu errei. Deixa eu ver aqui, é... Não. Errei aqui, ó. Ai, dá um like no vídeo. Galera, dá um like no... Se inscreva. É, e se inscreva lá. Pra ajudar aqui o canal que nós estamos muito pobres. É isso aí, nós estamos muito pobres lá. Se quiser ir lá, vocês precisam ir lá. Eu não termino nenhum. Wesley Souza lá e vai tá lá os vídeos. Mas só que lá, vocês podem ir lá. Se vocês quiserem ir lá. E só isso. É que eu tô colocando uma... Não, Rafael. Eu espero, eu espero terminar aqui dentro. Olha que flor da mãe. Que aquele... Ó, explosão na casa, galera. Tá, poxa. Ó, explodiu tudo. Não sobrou nada da casa. Pelo menos tem, tem outra... Outro negócio aqui. É, tem outro negócio aqui, galera. É, e também... Rafael, você vai mostrar esse negócio aqui? Vai fazer um negócio aqui do canhão? Vem aqui, vamos fazer aqui. Claro que não. Faz aqui logo. Tá bom. Vamos ver onde vai parar. Aqui, peraí. Deixa eu pegar água. Vai logo. Tem muita utilidade. Deixa eu pegar pedra. É, vai logo, vai logo. Pedra? Vai logo, meu. Pega a coca. Vem aqui. Aí, Rafael, vai fazer o último negócio aqui e a gente vai encerrar o vídeo. Tá fazendo? Terminando? Faz o canhão aí logo. Olha, galera. A penda como se faz... Faça um canhão. Terminou? Pronto? Pronto? Ai. Não. Vamos ver onde vai parar. Pronto. Vai. Deixa eu colocar uma alavanca. Vai, coloca a alavanca aí. Vai, vai, galera. Vai, acende a alavanca. Acende toda... Foi infinito, olha aí! Tá, poxa. Tá, poxa. Onde o Rafael foi parar? Cadê ele? Fica aí, fica aí. Onde você tá? Fica aí, onde você tá? Onde o Rafael foi parar aqui, galera? Olha. Tá, poxa. O canhão, tipo aqui, ó. Ele foi parar lá no além. Não sei aonde. Agora vai pra você. Errou. Vai, vai. É, vai lá. Agora eu... Vamos lá. Eu vou entrar aí dentro. Vai, agora eu vou entrar aí dentro. Agora eu. Entra você na água, na água. Na água. Ok, vai. Eu vou arrancar. Na água! Eu tô conseguindo. Por que você tá voando? Não tô, não. Aí, eu não tô conseguindo. Desculpa. Vai logo. Vou colocar pra você. Você é burro. Que loucura. Aí, galera. Vamos lá. Vou... Tipo, vou... Aí, Mari. Coloca na terceira pessoa pra ver. Deixa eu ver. Vou colocar na terceira pessoa. Cadê? Coloca aí. Vixe, Maria. Coloca assim. Vai. Aí, galera. Vamos lá. Onde eu vou voar? Para o infinito. Olha que da hora. Onde eu vou voar, galera? Tá, poxa. Olha que da hora. Que da hora foi, hein, galera? Galera, a gente vai encerrar o vídeo aqui. Não, deixa o cinema aqui. Galera, e vocês deixam o like lá. E vocês gostam bastante do vídeo lá. E... E só isso. Como é que vocês gostam do vídeo bastante? Falou, galera. Falou, galera. Onde se arrumou? Tchau, galera. Falou. Falou.